Salve galera, beleza? Aqui é o Alguzeiro e tá começando mais um vídeo no canal E dessa vez não é um vídeo de Minecraft, sim de Among Us E galera, eu espero que vocês gostem, tá? Por ser um conteúdo diferente Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais e mais Among Us, beleza? Então é isso aí, bora pra partida Galera, vai começar Eu já comecei como impostor Nossa, vamos ver como vai ser essa partida Começar a sabotar o A2 aqui, ó Boa, já começamos Quero ver se consigo matar alguém aqui, galera Sem ninguém perceber, velho Será que eu fingi que vou fazer umas tescas? Fizeram já o oxigênio, tranquilo Ali tá o Val, né, que é o cara que é impostor comigo Vamos ver se tem alguém na elétrica, né, que aqui na elétrica É sempre o antro de morte, né Então eu não sei, aí Vou fingir que eu tô fazendo a tesca do cartão aqui, ó Olha como que finge bem, olha como eu sou um bom fingidor, galera Olha isso, olha isso, ei, vou aproveitar Que eu tô aqui, ó, vou sabotar a elétrica Velho, que é o lugar mais Filho da... Opa! E aí, fi Ninguém viu você aqui? Vambora daqui, vambora daqui Enquanto tá tudo apagado O cara nem viu de onde morreu, galera Nossa, ali, o Val tá ali Vamos continuar andando, hein Vamos continuar andando Ah lá, acharam o corpo, galera Será que foi o que eu matei? Não, não foi o que eu matei Fala, Val Fala, Val Ô, galera O Val que é o outro impostor Que... 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 que ele matou e já chamou a reunião, velho O cara é ligeiro, o cara é ligeiro Achei no... no negócio de passar cartão Olha lá, o Lucifer falou que tava na elétrica também Nossa, ô, a gente vai ser o melhor impostor de todos os tempos A gente não vai ser quem que vai ganhar Eu e Val vai ganhar esse negócio Ah, vou falar aqui, ó Ah, sem... em provas Ah, vou dar skip Pronto, galera, ó Tranquilo, vamos dar um skipzinho aqui Todo mundo vai dar skip Ah, ninguém foi ejetado Boa Nossa, ô, o Val é o pior... o pior impostor de todos os tempos Vamos continuar andando aqui Eu vou aproveitar que já vou sabotar aqui o A2 aqui andando tranquilão, ó Vou andar com o Val, velho Cadê? Vamos descer aqui Ô, agora a gente tem que jogar na cautela que tem menos pessoas, galera Então a gente tem que ser esperto na hora de matar Vamos pedir que a gente tá... ó, não tem ninguém aqui perto... Ah, tem aqui, ó Vamos fazer uma task aqui, ó Pedir que a gente vai fazer a task tranquilo Cadê? Eu mato isso daqui Aqui não dá, ó Vamos embora daqui, fazer aqui Calma, galera, acho que o cara vai pegar eu Ele não pode chamar o negócio Eu tenho que esperar o kill, velho Calma, calma, calma Eu vou entrar aqui e vou sair Boa, cara Boa, cara Faz aí seu negócio aí Que agora eu vou embora daqui, fi Vou embora daqui, fi Entra no ventre Boa Boa, vamos embora daqui Aqui, vamos... Ah, não sei se... Aí, boa Acharam o outro corpo Olha lá, galera, ó Eu entrei no duto ali e eu saí, fi Então não tem nem como Eles vão lá que sou eu, fi Olha lá, não vi ninguém Jogo todo de novo Eu tava nas câmeras Olha lá, não Eles tão falando que não me viu, velho Só falta eles ter votado em mim, velho Eu vou dar skip, mas se eles votarem em mim eu vou ficar muito triste Ah, não, velho Ah, não, galera Eu queria dizer que eu sou o pior impostor do universo Galera, vamos aqui pra segunda rodada E a gente é impostor novamente Eu vou fingir que eu tô fazendo uma task aqui, ó Na elétrica, tranquilo Sem ninguém perceber Karma Vou dar um tempinho aqui Vou dar um tempinho, galera A gente não pode jogar agora apavorado, hein Vamos fingir que a gente tá fazendo uma task aqui Tudo de boa Pronto, tranquilo, tranquilo Ó, o cara aqui Nossa, da mim que eu não matei ninguém ali Será que eu vou atrás dele? Não vou não, velho Eu vou, eu vou Não, eu não vou atrás dele, não Deixa eu ver se ele entrar na elétrica Se ele entrar na elétrica ele vai morrer, hein Bom, entrou Morreu, beleza Aqui, vente Tranquilo, matei um Vamos ver pra onde a gente vai Que vente aqui Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Saiu aqui Será que o cara me viu, velho? Não me viu, não me viu Graças a Deus Meu Deus do céu, galera Eu joguei muito agora E o cara, meu Deus Meu Deus, eu tenho que correr daqui Eu tenho que correr da elétrica Vou sabotar aqui Cadê? Sabotar Já tá tudo sabotado Meu Deus do céu, tô nervoso, galera Olha lá, acharam o corpo, acharam o corpo Ai, o cara viu passando lá Provavelmente vai acusar que sou eu Vou falar aqui onde, né O cara é meu parceiro, né Só falta o cara me ferrar, velho Eu vou, galera Quero expulsar alguém sem provas concretas Olha lá, galera Falei que eu não quero expulsar alguém sem provas concretas Eu vou dar o skip aqui Não quero, não quero Tomara que meu parceiro não saia Porque se eu ficar sozinho vai ser muito pior Só falta o amarelo votar Olha lá, o amarelo votou O amarelo vai sair Ele que ficou acusando o vermelho e vai sair Se ferrou, se ferrou Ai, galera, ó Não acuse sem provas Porque você vai ser ejetado da nave Entendeu? Que foi o caso dele Que não era um postor e foi ejetado E assim continuamos aqui A nossa lida para matar todo mundo E vencer esse negócio aqui Cadê, cadê? Vamos pra cá, vamos pra cá Ó, já tem dois aqui Vamos tomar cuidado Não vamos assassinar ninguém ali não, né Cadê? Vou sabotar aqui Já sabotado tudo, velho Cadê? Vamos aqui na elétrica A elétrica é o antro da morte aqui, ó Que boa Quem tava ali era o Y E você tava fingindo fazer task Esse ligeiro aí, ó Cadê? Vou botar aqui Eu acabei de sair de lá Será que eu vou lá matar ele? Na elétrica, velho Cadê? Vamos entrar aqui Ver se tem alguém na elétrica Eita, aqui, ó Report, report Nossa, o cara viu Olha lá, ó Quem é? Fala aí a verdade Tu que tava lá antes Ué Eu cheguei Tava Vocês Cadê? O cara Vocês dois Não, mas eu vou dar skip Eu não vou botar no meu parceiro Vou dar skip aqui, ó Não vou botar nele Ah, eu devia ter botado nele, né Porque senão os caras vão ver Que eu dei skip, velho Nossa, tiraram o coala, velho Falaram que era vermelho e tiraram o coala Como assim? Eu não tô entendendo Quem, quem, quem Acho que é os impostores Tá saindo Não tá saindo, galera Como que ia ser De dar uma sabotagem aqui na elétrica Eu quero ver um antro de morte aqui nessa elétrica aqui Vou fingir que eu tô fazendo um negócio aqui, ó Opa, aí não dá Cadê? Tô fingindo que eu não tô vendo nada Tá escuro, tá escuro, tá escuro Tá escuro, tá escuro Pra começar aqui, ó A gente tem que ganhar esse negócio E a gente vai ganhar novamente Porque a gente é o melhor impostor de todos os tempos, velho Sério, eu vou até sabotar o H2O aqui, ó Pronto Sabotei meio que andando Vou fingir que eu tô fazendo uma testa Ih, não posso fazer ali, velho Opa, cadê? Tinha o cara lá com oxigênio Calma, calma O cara tá fazendo Vou fazer a testa aqui, ó Calma aí Vou fingir que eu tô fazendo a testa Já que o DJ Mané tá fazendo aquela ali, ó Calma, boa Tranquilo, tranquilo Pronto Tudo na calma Pronto Fingi que passei o cartão Vou fingir que eu vou olhar aqui as câmeras Aqui, ó Cafeteria tem três nego Administração, armazenamento Hum, tudo tranquilo Eita pega Eita pega Caramba, corre, corre Corre com o bicho Oi doido Corre, corre, corre Aquele impostor ali Vou andar com ele Vou andar com ele Vamos jogar tranquilo Cadê? Vamos ficar bem longe A gente tava Olha lá, acharam o corpo A gente tava muito longe Eu vou mandar aqui o onde, né, galera? Skip, galera Ó, vou tentar jogar o skip aqui Pra nós sair de boa, tranquilo Aí, ó Vamos sair tranquilo aqui Vou dar um skip e volte Não vou voltar em ninguém Eita pega Eu tinha matado três, velho Como assim? Eita Quase dois saíram, velho Os caras tá muito louco, velho Eles nem sabem quem é Eu percebi que se você ficar falando bastante, galera Eles vão te tirar Mesmo se você não for um impostor, velho Se você for um impostor Ô, não tô entendendo Essa galera aqui é tudo do contra, velho Tudo do contra, vai Vou tentar dar kill em alguém, né? Vou ficar aqui ligeiro Vou ficar aqui tranquilinho Aqui, ó Fingir que eu tô aqui nas câmeras Aqui, ó Cadê? Eu consigo olhar as câmeras Eu consigo, ó Ó, tem um vindo aqui Beleza Tranquilo Vou sabotar aqui, ó Galera Sabotar elétrica Eu quero fazer um negócio, velho Cadê? Olha lá, arrumar a iluminação Olha lá, acabou a iluminação Tá tudo escuro Tá tudo escuro, galera Agora é a nossa hora De fazer uma morte aqui Tranquila Aqui nesse negócio Aqui, ó Ó, você daqui Me meter o velho Me meter o velho Calma, calma, calma Calma, não é a galera Me meter no meio de todo mundo Me meter todo mundo Quem? Nossa, eu matei na frente de todo mundo, velho Como assim? Ué Você tava lá, verde Lá, verde Pode ser você também, fi Eu voto no verde Ah lá, vamos votar no verde, galera Ó, cadê? Sabe que eles vão me tirar, velho? Apesar que o Apesar que o Que o Iroska Ele é meu detetive Ele é impostor E tá protegendo o cara Como assim? Ah não, se eu sair Eu vou ficar muito bravo Com o Irosoka Que jogou a culpa em mim, velho Ah não, ah não, ah não Sério, sério Olha lá, velho Olha lá, os caras me tiraram Não, velho Juro pra vocês Esse Iroska, velho É o impostor mais filho da mãe Que existe Ele podia ter me ajudado, velho Ele podia ter me ajudado Esse filho da mãe Que, ó, que, ó Que, ó Tomara que ele Que a internet dele caia agora Nesse exato momento Ele pare de jogar E nunca mais jogue, velho Enfim, galera Ó, espero que você tenha gostado Desse vídeo, tá? Se vocês gostaram Já deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber todas as notificações De vídeo novo, beleza? E é isso aí Até o próximo vídeo E falou! E aí E aí